Bem-vindos ao POD9, o podcast da Academia Inovar. Hoje o nosso tema é o programa de ideias, primeira parte. Vamos inovar começando com boas ideias? Para isso precisamos, primeiro, entender a diferença entre uma caixa de sugestões e um programa de ideias. Em termos conceituais, podemos dizer que, segundo o autor Dewey, a ideia começa com uma sugestão. Mas temos que ter em mente que nem toda sugestão é uma ideia. A sugestão torna-se uma ideia quando examinada com referência à sua possibilidade de resolver uma dada situação, ou seja, quando tem o potencial de ser factível. Mas quais são as diferenças entre a nossa antiga caixa de sugestões e um programa de ideias? Bem, caixa de sugestões normalmente é encontrada na forma de uma caixa mesmo. Ficava trancada com um cadeado e com uma abertura na parte superior com alguns papéis ao lado, algumas fichas para preenchimento. As pessoas que pretendiam colocar alguma sugestão, primeiro, elas olhavam em volta para ver se não tinha ninguém olhando, buscando com isso, muitas vezes, garantir o seu anonimato. A esperança dessas pessoas era que alguém um dia abrisse a caixa. Essa caixa de sugestões, portanto, caracterizava por ser algo bastante reativa. Ficava aguardando alguém colocar algo lá dentro. Ela era bastante ocasional, porque dependia da pessoa estar passando ali em frente à caixa. Muitas vezes, ter uma ideia, anotar e colocá-la dentro. Sinceramente, não lembro de casos de colaboradores que, por exemplo, ao ter uma ideia, levantassem do seu local de trabalho, procurassem uma caixa de sugestão em algum lugar e fossem até lá para colocar. Ou seja, a caixa é literalmente estática. Ela pode até funcionar bem em ambientes de melhoria contínua, voltada à qualidade, nos quais o pessoal já tem uma cultura de registro e compartilhamento, bem como a confiança mútua entre os colaboradores do mesmo setor já é mais elevada. Já o programa de ideias caracteriza-se por ser mais proativo. Ele estimula a participação dos colaboradores, reconhece e até muitas vezes premia, na maior parte dos casos. O programa, por estar baseado normalmente em alguma plataforma que facilita alguma coisa no ambiente web, em que as pessoas podem acessar em qualquer momento, em qualquer lugar, com um custo de registro e compartilhamento mínimo, principalmente custo de tempo, acaba sendo mais permanente o programa e mais dinâmico. Esse tipo de programa de ideias também pode receber elementos que contribuam para a melhoria contínua, mas o seu foco principal deve ser a inovação. O que muda, então, da caixa de sugestões para o programa de ideias? Primeiro, o programa focaliza mais e atualiza de forma constante os colaboradores sobre as metas da empresa. Por quê? Porque, normalmente, alguns temas já são pré-definidos ou delimitados, o que facilita o foco dessas ideias a serem apresentadas. Assim, a organização acaba apresentando algumas das suas dificuldades, limitações enfrentadas, alguns desafios do próprio negócio e convida os colaboradores a proporem ideias que possam se transformar em inovação. Segundo, os esforços são mais sistemáticos para estimular o potencial criativo dos colaboradores. Tem um processo. Terceiro, há um reconhecimento das ideias que ocorrem a partir de análises individuais que são criteriosamente avaliadas e de conhecimento de todos os critérios antes de serem consideradas viáveis ou não. Quarto, há a existência de mecanismos que permitem a colaboração para a melhoria das ideias, tirando o foco estreito daquela decisão aceita ou não aceita, sem que tenham sido feitas análises mais aprofundadas. Quinto, a liderança deverá estar constantemente atenta e deverá ser motivadora nos vários níveis da organização. Portanto, as ideias são fundamentais para que nós cheguemos até as inovações. E a inovação, lembre-se, tem uma estreita relação com a competitividade da organização. Podemos afirmar sem erro que empresas que inovam mais são mais competitivas. Assim, quanto mais ideias, melhor a chance de haver inovações. Na próxima semana, vamos falar sobre os objetivos, os tipos e as etapas do processo que envolve um programa de ideias em organizações. Até lá! Quer saber mais? Inscreva-se na Academia Inovar e acompanhe semanalmente o POD9.